E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um vídeo bem bacana. Vou mostrar uma nova network que está chegando no Brasil, chegou aí faz alguns dias, algumas semanas. É a Vultra Brasil. A Vultra já existe há algum tempo lá fora e agora está aqui no Brasil com suporte totalmente em português. Isso que é legal. Hoje em dia se você for entrar em uma network, procura saber se essa network tem um suporte em português. Porque às vezes você precisa resolver algum problema no seu canal, alguma coisa, aí suporte em inglês fica difícil. Mas enfim, vou mostrar aqui o site e como fazer para ser parceiro da Vultra. Então quando você entra aqui no site deles, logo de cara tem aqui mais de 3 mil canais parceiros, mais de 5 milhões de inscritos, mais de 280 mil vídeos, mais de 5 bilhões de views. É claro, isso aqui é da rede toda, não só do Brasil. Aqui tem um texto que fala sobre a network aqui no Brasil e tal, o que eles oferecem. Isso aqui é legal. Biblioteca de músicas, pagamento pelo Paypal. Então se você render, se o seu canal render 1 dólar por mês, por exemplo, você consegue sacar esse 1 dólar. No caso, outras networks você tem que alcançar no mínimo 50 dólares, 80 dólares, depende da network. Então aqui nessa network você saca independente do valor. Se for 1 dólar, se for 100 dólares. Parceria com o YouTube, suporte em português, propaganda, eles vão te divulgar também. Seja parceiro e terá uma propaganda em redes sociais, crescimento e divulgação do seu trabalho. Outra coisa legal que essa network está oferecendo, eles têm um fórum. Esse fórum é para você tirar dúvidas, para você conhecer outros parceiros. Você só consegue se cadastrar aqui nesse fórum se você for parceiro da Vultra. Se você não for parceiro da Vultra, eles nem vão aceitar o seu cadastro. Então eu achei bem bacana essa questão aqui do fórum. Outra coisa interessante, a network tem um dashboard, que você pode abrir tickets, provavelmente, tickets para tirar dúvidas, etc. Então é bem interessante também. Então o que mais que eu poderia falar? É uma network como qualquer outra. Se você tem um canal de games, se você tem um canal de vlogs, se você tem um canal de tutoriais, ou qualquer outro tipo de canal, você pode entrar na Vultra Brasil. E como é que faz para ser parceiro? Você vem aqui em Seja parceiro. Entra no site vultrabrasil.com.br e clica em Seja parceiro. Aqui tem um botão que você vai clicar e ele vai analisar o seu canal. Vai ver se o seu canal tem condições de ser parceiro. Eu conversei com o responsável da network, ele falou que não tem números, então você não precisa, por exemplo, ter tantos inscritos ou tantas views para ser parceiro. É só ter qualidade, ter um conteúdo bacana, postar vídeos frequentemente, que automaticamente você é aceito. Então é isso. Eu vi que a Vultra está fazendo um trabalho bacana, eles estão fornecendo um bom suporte, e acredito que vale a pena você tentar entrar na Vultra. É claro, eu sempre falo isso, antes de entrar em qualquer network, leia o contrato, veja certinho se é isso que você quer mesmo, porque depois que você entra, é bem difícil de sair. Outra coisa bem legal, antes de finalizar o vídeo, que eu acabei esquecendo de falar, é em relação ao pagamento. Eu conversei com um cara que é responsável pela network, ele falou que eles pagam até 80%. Então 80% que gera no canal vai para você, e 20% vai para a network. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês comentam aí embaixo. Se conseguir responder, eu respondo o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um grande abraço, e valeu!